E tu sejais, Senhor. Entramos pela porta na semana autêntica. A cruz é a porta aberta da Páscoa. Nos usos litúrgicos bracarenses, entre a procissão de ramos e a entrada na Sé, aclamamos a cruz. A ave é nosso Rei, Filho de David, Redentor do Mundo. E entrará o Rei da Glória. Venha essa e venha a glória. A cruz é a porta aberta da Páscoa, pois a Páscoa é sempre nova. A porta recorda de imediato as palavras de Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A porta é assim uma meta, o termo de uma etapa de um processo de conversão. passar desta vida à eterna, à vida eterna. Da condição de pecador à salvação. O caminho batismal desta quaresma culmina neste domingo de ramos na paixão do Senhor. De facto, nos cinco domingos anteriores, o lecionário, isto é, a Bíblia para a liturgia, distribuiu-se do seguinte modo. No primeiro e segundo domingos, escutamos as narrações da tentação, ou das tentações e da transfiguração do Senhor. Segundo São Mateus, como também hoje escutamos a longa narrativa da paixão, segundo São Mateus. Enquanto comia, Jesus morou o mar, recitou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo Tomai, comei, e escorreu o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entrou-lhe-o, dizendo Beleiro, dê-lhe todos, porque este é o consário, o santo da aliança, barramado pela multidão, para a dimissão dos pecados. Eu vos digo que não farei mais deste grupo da vida, até ao dia em que belem convosco, morrindo novo no reino do Pai. No drama da cruz de Jesus, cumpre-se o drama da cruz de cada um de nós. O sofrimento que vem da coerência e da fidelidade a Deus, à verdade, à justiça, à paz, aparentemente conduz à derrota, à desgraça e até à morte, mas, autenticamente, conduz à vida. Este é o mistério da Páscoa. Foi assim com Jesus Cristo e assim será connosco. A Semana Santa ou a Semana Maior é ainda designada em documentos antigos por Semana Autêntica, porque valida, autentica a nossa vida cristã no autêntico mistério pascal, que é o próprio Jesus Cristo, ferido e ressuscitado. A Semana Maior A Semana Maior é o mistério da Páscoa. é a humanidade A Semana Maior